Salve, salve concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, muito prazer, eu sou o professor Aristocrates Carvalho e hoje eu vou falar com vocês, na verdade eu vou praticar com vocês mostrando como gabaritar uma redação da banca CESP UNB ou banca SEBRASP a famosa banca CESP que hoje foi batizada, foi reformulada e virou banca SEBRASP eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o exemplo de um aluno do nosso projeto de mentoria para autodesenvolvimento, autodesempenho em provas discursivas um aluno que nos contratou em 2018 para o concurso do IFAM e logicamente que com todo o apoio do nosso projeto chegou a nota máxima de conteúdo naquele concurso para um cargo de nível superior então nós vamos analisar o passo a passo de como esse aluno chegou a essa nota sem maiores delongas, vamos começar aqui a analisar essa prova discursiva veja só, antes de mais nada, eu vou te convidar a se inscrever na nossa página a contribuir para que nosso projeto cresça e atinja mais pessoas que possa ajudar muito mais pessoas ainda, aqui na descrição do vídeo tem um contato, nosso contato via WhatsApp para você que deseja adquirir o nosso curso, nosso projeto de mentoria você que vai fazer concurso do CESP UNB, TJ Paraná, enfim, qualquer concurso que tenha redação vai fazer uma diferença enorme na tua nota final só lembrando, TJ Paraná tem a redação valendo quase metade do total de pontos então a prova objetiva vai valer 60 pontos e a discursiva vai valer 40 hoje eu vou analisar com vocês aqui uma prova discursiva recente do CESP dos últimos concursos realizados por essa banca e que tem também um modelo idêntico, com 40 pontos, um perfil meio parecido então a banca CESP UNB eu trouxe aqui a imagem do espelho de resposta da banca do espelho de avaliação do CESP lógico que eu ocultei aqui o nome do candidato para, logicamente, preservar a imagem dele e, lógico, ele permitiu, vamos mostrar aqui como é que a banca CESP avalia a tua redação, tá? tá, antes de mais nada, eu vou dizer o CESP sempre traz nos enunciados da prova discursiva itens que devem ser respondidos então ele traz comandos e ele quer que você aborde cada um daqueles quesitos ou comandos tá, isso logicamente nós vamos explicar bem melhor durante o nosso curso mas, eu tenho aqui, foi uma prova pro IFAM o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional um órgão que cuida do patrimônio histórico da memória do patrimônio material e imaterial do Brasil e aí a banca trouxe aqui itens, né? então, na avaliação da banca ela tem, primeiro, uma análise de apresentação nessa análise de apresentação e estrutura a banca vai avaliar, né? a organização das ideias então, os parágrafos, né? se visualmente a legibilidade da tua redação está boa se você consegue obedecer as margens respeito às margens, né? a indicação dos parágrafos tudo isso é avaliado nesse primeiro quesito que vale até dois pontos muito raramente a banca tira pontos nesse quesito aqui então, a tua redação precisa estar muito mal organizada pra banca tirar pontos nesse item mas, acontece, tá bom? outra coisa então, dois pontos só aqui aí nós vamos aqui pros itens a banca tem aqui o primeiro item, 2.1 então, ela pediu pra você falar sobre o direito à memória cultural no Brasil contemporâneo só essa abordagem aqui valeu 8 pontos de 0 a 8 pontos e o nosso aluno conseguiu nota máxima tá? o segundo item a importância da abordagem da preservação do patrimônio em ações educativas esse item valeu de 0 a 15 nosso aluno tirou 15 pontos tirou nota máxima também e o último a banca pediu pra que você citasse e discutisse atividades educativas que podem colaborar para a consciência da preservação do patrimônio e da garantia do direito à memória cultural de 0 a 15 também o candidato tirou 15 pontos então como é, professor, que esse cara conseguiu atingir a nota máxima em todos esses itens tirar a nota máxima em conteúdo e, lógico dar um salto enorme na lista de aprovados desse concurso ele ficou em primeiro lugar só lembrando tá? ficou em primeiro lugar graças à redação então a nota objetivo dele ficou quase igual aos demais concorrentes temos 10 primeiros que ficaram com notas muito parecidas e ele saltou para primeiro graças à nota da redação e é basicamente isso que acontece em concursos do CESP em que há prova discursiva os candidatos que têm uma boa escrita que sabem rezar na cartilha da banca Sebrasp conseguem se destacar tá bom? ou podem também perder o concurso porque a banca exige que você tire uma nota mínima na redação então você tem que tirar no mínimo 50% da nota de redação para conseguir ser aprovado não adianta você tirar 100 pontos na objetiva e tirar menos da metade na discursiva porque você vai ser eliminado não adianta tá bom? então vamos lá vamos analisar só para lembrar aqui vocês ó ele cometeu alguns erros de de microestrutura né? de ortografia de morfossintaxi tá? e em decorrência desses erros ele perdeu alguns décimos então ele tirou nota máxima de conteúdo né? e a banca em virtude desses equívocos aí de de microestrutura subtraiu alguns décimos cerca de 60 ou de 70 décimos né? 74 décimos então ficou com 39.26 40 nota máxima de conteúdo menos a subtração de erros de microestrutura tá? vamos lá vou analisar com vocês aqui o texto desse candidato o texto que valeu 40 pontos tá? então vamos aqui de antemão te dizer o seguinte antes né? até 2017 início de 2018 era claro que a banca CESP não exigia introdução e nem conclusão no texto tá? só que a banca CESP e a banca CBRASP mudou mudou a banca mudou ou mudaram os examinadores e houve uma reformulação em alguns critérios tá? eu acho que melhorou e hoje é importante tá? é fundamental que o candidato use ou utilize pelo menos a introdução em um texto como esse tá? antes bastava você responder objetivamente a cada quesito a cada item e tava tudo certo hoje não hoje você precisa contextualizar melhor a sua resposta o seu texto você precisa criar um ambiente inicial por meio de uma introdução para só então argumentar ou responder a cada quesito de forma separada então o candidato obedeceu essa lógica então ele fez uma introdução de cinco linhas seis linhas seis linhas pegou no comecinho da sexta linha aqui conta com uma linha completa e essa introdução criou o ambiente propício para o examinador iniciar a correção então vamos aqui como é que ele começou a introdução basicamente a introdução tem esse papel de resumir aquilo que eu vou falar durante o texto de fixar a minha intenção argumentativa de fixar as minhas diretrizes da minha resposta então nessa introdução o candidato foi muito feliz porque veja eu vou ler com vocês para a gente entender qual foi a lógica dessa introdução olha só o Brasil de norte a sul então separou aqui um adjunto adverbial deslocado com dupla vírgula importante isso CESP olha observa muito isso aqui possui uma riqueza imensurável de patrimônios históricos e culturais mas que ainda não são de conhecimento de toda a sociedade a defesa e proteção desse patrimônio encontra-se contemplada na Constituição Federal de 1988 contudo veja ele está usando os recursos coesivos dentro da estrutura dentro dos períodos contudo sem a realização sistemática de ações educativas com abordagem para a preservação a história do país poderá perder algumas páginas vivas então olha só que legal ele resumiu de forma estratégica de forma inteligente com palavras-chave com palavras-chave que remontam aos próprios quesitos lá da resposta resumiu de forma inteligente saudável o texto então uma boa introdução faz a diferença em provas do CESP tá bom professor eu sou obrigado a colocar uma conclusão aí sim o que eu digo para os meus alunos cara veja só eu não aconselho a colocar conclusão tá porque geralmente imagina que eu tenho um item aqui a banca cobrou um item só lembrando para vocês por exemplo os dois últimos itens aqui 2.2 e 2.3 valem 15 pontos meu amigo é muito ponto então você tem que ter espaço e tem que argumentar muito para merecer esses 15 pontos aqui esses 30 pontos na verdade que é a soma dos dois então se você usa uma conclusão para resumir os fatos você perde espaço para argumentar aqueles itens que valem ponto porque a conclusão não vai valer ponto ela vai ser só um fechamento tá no seu texto então mais uma peculiaridade do CESP você não é obrigado a fazer uma conclusão você é importante sim você fazer uma introdução bem feita mas a conclusão eu não te aconselho a fazer é melhor usar essas 4 ou 5 linhas da conclusão para argumentar mais nesses itens que valem muitos pontos muitos pontos então se a banca te dá 15 pontos nesse item naturalmente ela vai querer ler muitos argumentos muitas ideias tá então coloca a introdução mas evita colocar uma conclusão a não ser que você tenha muita certeza de que a sua resposta preenche os requisitos que vale os 15 pontos ou os 30 pontos possíveis tá bom então terminou a introdução né ele passou a responder o primeiro item então ele utilizou um parágrafo da linha 7 até a linha 12 pra falar do quesito 1 o quesito 1 ele fala basicamente do direito à memória cultural no Brasil contemporâneo então a memória cultural é um direito é um direito fundamental do cidadão brasileiro é um direito fundamental tá na Constituição Federal então como que eu vou abordar isso aqui como que a memória cultural pode ser analisada à luz do direito à luz da nossa Constituição então vamos lá olha como é que ele começa é um direito social então veja olha a palavra-chave é um direito social o que a banca pediu a memória cultural como um direito então ele vai direto ao ponto ele especifica o tema a partir da primeira frase tá ele pontua ele deixa claro pro examinador que ele tá falando daquele primeiro item agora que esse parágrafo vai versar sobre o item 2.1 então isso é importante em provas do CESP então a banca exige que você responda a prova na sequência né então 2.1 próximo parágrafo 2.2 e último parágrafo lá 2.3 beleza então é um direito social amplo embasado na carta magna carta magna é a Constituição Federal letra maiúscula né que todo cidadão tenha conhecimento e acesso sustentável ao patrimônio histórico e cultural do país tá aqui ele deve ter perdido um pontinho porque não colocou acento grave aqui no i né na pontuação beleza o conjunto material olha outro equívoco aqui que as pessoas cometem muito em provas do CESP a banca não perdoa às vezes você tem uma letra né pode observar que esse n dele aqui não parece um n você entende que a palavra é conjunto mas a banca não perdoa a banca não não admite a interpretação ela não quer que você ela não admite que uma letra fique parecendo com outra entendeu tá parecendo u isso aqui mas você sabe que é com um n mas tá parecendo u então a banca vai e tira pontos tá ela aponta isso como erro de ortografia né vamos lá o conjunto material e imaterial que compõe esse patrimônio permite compreender a história da sociedade a origem apropriando-se da memória representada pelos diversos patrimônios porém seja por desconhecimento seja por atitude criminosa parte desses bens acaba se perdendo e junto com ele a nossa herança cultural então ele disse que é um direito e ainda justificou por que que é um direito por que que é importante preservar por que que é importante a memória cultural então bem interessante a abordagem dele tirou nota máxima nesse item veja que ele não precisou enrolar não precisou viajar na maionese ele não precisou trazer ideias e fundamentos filosóficos não basta você ser direto é diferente por exemplo de uma redação da banca FCC que exige muito mais a fundamentação muito mais citação a fontes externas argumentos de autoridade o CESP não CESP é muito mais simples ela quer que você demonstre o seu conhecimento você não precisa estar citando fontes citando argumentos basta você ser direto ao ponto objetivo e é isso que nós tentamos fazer no nosso curso na nossa mentoria é basicamente um curso é basicamente um curso prático em que a cada correção você recebe o meu feedback você recebe a minha correção em que você sabe onde você está errando onde você precisa melhorar quais os seus pontos fortes seus pontos fracos e a partir daí você vai evoluindo entendendo a filosofia da banca CESP ou CESP vamos lá vamos analisar o próximo item então qual que é o na verdade eu coloquei os dois últimos itens apenas aqui então são dois parágrafos que vão responder aos dois últimos itens o que a banca pediu aqui a banca pediu a importância da abordagem da preservação do patrimônio em ações educativas e o 2.3 basicamente a mesma coisa como é que a discussão e citação de atividades educativas que podem colaborar para a consciência da preservação do patrimônio então a banca pede para você tratar de como educar as pessoas a ter essa consciência do patrimônio histórico como a escola como a família como o estado podem contribuir para a efetivação desse direito então o candidato abordou isso você pode inclusive pausar o vídeo para ler eu vou ser mais objetivo mais direto então ele abordou esses dois quesitos e tirou nota máxima também nos dois perceba que o candidato tem uma boa leitura de um mundo é um candidato que tem qualidades argumentativas que são notórias ele escreve muito bem ele utiliza os operadores argumentativos nesse sentido além disso com isso ele tem uma manha para escrever é uma pessoa que tem muita experiência e também ele treinou então ele teve a oportunidade do nosso curso de treinar através das correções ele foi lapidando essa capacidade argumentativa dele então a gente vai lapidando até ele chegar no padrão CESP né o SEBRASP então você aproveita o arsenal que aquela pessoa já tem é uma pedra de ouro bruta e você vai lapidando até ele se adaptar a esse padrão então não houve a única alternativa que havia era realmente tirar a nota máxima e tirou e aí ele concluiu o texto com um trechinho de quatro linhas de conclusão tá eu particularmente não aconselho a fazer a conclusão a não ser que você realmente tenha certeza como ele teve aqui de que a sua argumentação estava muito boa ao ponto de já valer os quinze pontos em cada item tá veja também ó a letra dele é uma letra que é perfeitamente compreensível né uma letra organizada aqui no final ele deu uma vacilada né mudou um pouco a letra estava cansado com a mão cansada é normal né um pouco nervoso isso é normal então ele obedece aqui as margens ó sempre dentro das margens sempre organizado sempre com uma lógica tão importante pra você que vai fazer concurso do CESP treinar treinar muito praticar não adianta você assistir mil aulas no youtube de professores dos mais diversos assistir ou ler pdf ler aulas ler livros se você não pratica você só vai chegar a excelência numa prova de redação numa prova discursiva treinando praticando e alguém te dizendo onde você precisa melhorar então não adianta então o que que você vai ter no nosso curso correções personalizadas então você vai me dar sua redação eu vou corrigi-la tá você vai saber onde você errou por que que errou onde precisa melhorar por que que a estrutura está boa está ruim enfim você vai saber disso tudo você vai ter oportunidade de errar antes da prova pra não fazer isso no dia da prova tá lembrando toda correção é baseada no padrão SEBRASP você vai ter alguém corrigindo a tua redação com base no padrão da tua banca você tem um contato direto comigo com o professor você pode tirar dúvidas tá via whatsapp via via videoconferência você tem um contato direto comigo tá indicação de pontos fortes e pontos fracos e ainda isso aqui é o mais importante é um desenvolvimento acelerado tá não estou te prometendo nada mirabolante é apenas dizer o seguinte você não precisa comprar cursos caríssimos tá uma porrada de videoaulas uma porrada de apostilas com 200 páginas cada uma não, não precisa isso basta você treinar e alguém te dizer onde você precisa melhorar então trata-se de um desenvolvimento mais acelerado mais objetivo mais direto ao ponto beleza então nós vamos trabalhar com vocês nosso telefone caso você queira adquirir o curso é direto com a gente está aqui na descrição do vídeo nosso whatsapp entre em contato para que você saiba mais sobre os nossos valores o nosso valor o valor do nosso curso é um valor justo é um valor justo tá está dentro da lógica de mercado nós não estamos cobrando muito caro e nem muito barato porque nós precisamos também desse retorno de vocês então você pode parcelar no cartão de crédito você pode pagar a vista com desconto enfim fica até o critério então eu quero te ajudar como eu ajudei esse candidato que logrou nota máxima e ficou em primeiro lugar no concurso do IFAM forte abraço para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo